E o programa Tarde é Nossa veio até a loja exclusiva Ortobom. Muito boa tarde para você que nos assiste pelo Facebook Carinjinho FM, pelo site www.carinjinhofm.com.br e também nos ouve pela rádio Carinjinho. Estamos aqui na loja exclusiva Ortobom. Eu estou com o Evandro e para dizer o seguinte, 2018 chegou, já passaram 16 dias neste novo ano e este é o ano em que você necessita. Ou melhor dizendo, é o ano em que você deve cuidar da sua saúde, cuidando do seu sono e do seu descanso. E a loja exclusiva Evandro sempre tem algumas promoções especiais a cada mês. O que temos neste mês de janeiro em especial para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, para o nosso cliente? Muito boa tarde, Robson. Boa tarde a quem nos ouve. Então realmente assim, este mês, mês de janeiro 2018, começando para muita gente viajando de férias na praia, descansando, descanso merecido, faz parte da vida. E a Ortobom vem somar junto com esse descanso aí, trazer uma oportunidade única para você que dali a pouco, ao retornar das suas férias, vai estar dormindo num colchão diferente, vai sentir um conforto diferente, num hotel, em alguma coisa mais sofisticada. e dizer que aqui em Sobradinho, então, a loja exclusiva Ortobom possui produtos de altíssimo grau de qualidade. E esse mês em específico, mês de janeiro, nós estamos aí com uma campanha, que é o Saldão de Estoque. Saldão de Estoque, na verdade, a Ortobom selecionou alguns produtos para estar colocando nessa campanha. Principalmente colchões de molas e colchão de espuma. Para aquela pessoa que precisa de um colchão firme, por questão de coluna, um colchão que tem um suporte de peso até 150 quilos, então, para aquelas pessoas que tem um peso um pouco mais elevado, um colchão, ele também precisa atender o grau de... para dar o grau de conforto, precisa trazer uma espuma diferenciada, para ter um suporte de peso diferenciado. E nós temos, então, o ProForça, um colchão de altíssimo grau de tecnologia, com uma espuma em látex, para você ter uma ideia. Então, é o material que faz a borracha, também é o material que vai estar compondo a espuma desse produto. Um produto específico para esse tipo de suporte de peso, um produto firme. O tecido dele em fibras do leite, com uma parcela de 229 mensais. Um ótimo preço, um ótimo produto para quem procura um colchão firme. Para quem já gosta um colchão um pouquinho mais macio, né, Robson? Então, nós temos dois produtos em oferta esse mês. O Master Nanolastic, é uma mola que tem uma resistência progressiva, então, quanto mais pressão, mais resistência ela dá. Com um colchão aí, na casa de 159,90 mensais. Muito bem, então, você que está nos ouvindo pela Rádio Carigio, você que nos ouve e nos assiste também pelo site, pelo Facebook, olha só, minha gente, janeiro é o mês de férias para muitas pessoas. Agora, Evandro, pensa o seguinte, pensa você de férias dormindo mal. Isso não pode, né? Então, lembre-se, loja exclusiva Ortobon, aqui na Praça, 3 de dezembro, no centro de Sobradinho. Você pode entrar em contato pelo telefone 37423347, ou faça aquela visitinha, tome aquele chimarrão, porque o Evandro aqui faz um chimarrão maravilhoso. Não achei ele por aqui ainda, mas está chegando aqui o chimarrão. Está chegando, está chegando. A todos, Evandro também, uma boa tarde. E nos encontramos em breve, em mais um boletim, em breve, aqui na loja exclusiva Ortobon. Uma ótima tarde para você. Boa tarde.